Conhece o Conselho Federal de Medicina lançou nesta semana uma plataforma que vai oferecer serviços gratuitos de validação de atestados médicos emitidos no país. A reportagem agora de Aline Beckett. O Atesta CFM será a ferramenta que integrará diferentes bancos de dados para verificar a integridade do documento. O presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. José Irã, afirmou que 30% dos atestados em circulação hoje são falsos. O Conselho Federal de Medicina visa a implantação desta plataforma como uma forma de combater a fraude de atestados médicos. Em coletiva, o Dr. Ideraldo Cabeça, coordenador do Setor de Tecnologia da Informação do CFM, explicou que o médico poderá denunciar o atestado falso. A ideia exatamente é essa, de que o médico, a sair um atestado médico com o nome daquele médico, ele receba uma notificação via e-mail, inicialmente, posteriormente via celular, de que um atestado médico para a pessoa tal, no dia tal, na hora tal, foi emitido. E com isso ele pode denunciar que aquilo é uma fraude e com isso você insere esse processo. O sistema começa a ser testado em novembro e passa a ser uma ferramenta obrigatória para todos os profissionais da saúde a partir de março de 2025. A Dra. Rosilane Rocha, segunda vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, aponta que os médicos cadastrados receberão, em tempo real, um alerta sobre os atestados emitidos com o seu registro. Segundo o CFM, o aplicativo terá duas versões, para médicos com acessos específicos e para pacientes e empresas. O paciente vai poder consultar os atestados em seu nome. As empresas conseguirão verificar a veracidade dos documentos. A Dra. Rosilane Rocha, segunda vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, aponta que os médicos cadastrados receberão, em tempo real, um alerta sobre os atestados emitidos com o seu registro.